Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o meu novo brinquedinho aqui do Apertelier. Essa é uma ferramenta que foi lançada relativamente há pouco tempo, que serve para você fazer carimbadas perfeitas. Existem algumas marcas dessa ferramenta no mercado. Tem essa daqui, que é da Hampton Arch, tem a da Misty, que é um pouquinho maior do que essa. Aliás, a Misty acho que tem dois tamanhos, tem a da We Are Memory Keeps, que é também um outro modelo, e tem ainda a do Chinholtz, pelo menos são essas as que eu conheço. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, depois dentro dessa outra embalagem aqui de papelão, ela é bem protegida. E por fim, está aqui a nossa ferramenta para carimbar com perfeição. Ela tem uma capinha de plástico, que é meio maleável, acho que isso aqui é uma coisa que é preciso ter bastante cuidado com ela, porque tem cara de frágil. Essas dobradiças aqui são todas de plástico também. Ela vem com três réguas, que elas são medidas em polegadas, dois ímãs, que são mega fortes, uma plaquinha de EVA e uma outra superfície aqui, toda quadriculadinha. Essa plaquinha de EVA serve para você usar com carimbos de silicone comuns, sem nenhuma base. Se você tem um carimbo mais fundo e precisa de mais profundidade aqui, como é o caso dos carimbos de borracha, aí você precisa tirar isso para poder fazer a carimbada perfeitinha. Aqui atrás, ela tem uma superfície também de EVA, que faz com que o negócio não deslize com muita facilidade. Ela funciona da seguinte maneira. Você coloca o papel aqui que você quer carimbar. Vamos colocar os ímãs para prender direitinho aqui. O papel não fica deslizando. Vamos usar esse aqui de galho. A parte que vai ser carimbada tem que ser virada para o papel. E aí você puxa essa base para frente e isso prende o carimbo. Vamos usar a carimbeira. Normalmente, como a gente usa em todo carimbo de silicone, vamos passar a carimbeira aqui. Virar aqui no papel que está presinho. Ela vai ficando cada vez mais nítida. E se você quiser mais, você pode fazer quantas vezes você achar necessário. Quanto aqui, a carimbada vai ser sempre feita exatamente no mesmo lugar. Quero colocar um passarinho em cima desse tronco. Então, eu vou carimbar o passarinho de outra cor. Então, você vem aqui, coloca ele direitinho onde você quer que ele fique. Cobre a outra imagem que você quer carimbar. E repete o processo. O passarinho vai ficar certinho em cima do galho com outra cor de carimbo. Quando você for usar o carimbo de borracha, que é um carimbo mais alto aqui, você vai tirar essa basezinha de EVA. E vai fazer a mesma coisa. Colocar o papel no lugar que você quer que seja carimbado. fixá-lo direitinho. Ver aonde você quer que fique o seu carimbo. Essas linhasinhas, você pode observar se ele está certinho ou não. Se você não conseguir ver por aqui, você pode observar quando virar aqui, ó. Se ele está retinho, porque aqui é tudo bem marcadinho. E vai fazer a mesma coisa. Botar o carimbo aqui. Usar a carimbeira. E carimbar. Como a gente tirou o EVA, isso aqui ficou mais profundo e comporta bem esse carimbo mais grosso. Apertar direitinho. E está aqui carimbado. É muito importante não esquecer de sempre limpar o seu carimbo depois de usar. E não deixar secar a tinta da carimbeira nele. Para ele não ficar feio, manchado, com cara de velho antes da hora. Outra utilidade bem legal para essa ferramenta é quando você quer usar carimbos como esse aqui. Que tem várias peças diferentes no mesmo carimbo que você vai carimbar com cores diferentes. Vou mostrar para vocês esse aqui do hipopótamo que é um que eu adoro. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos carimbar a parte de fora, o contorno do hipopótamo. Então, nós vamos colocá-lo aqui no lugarzinho que a gente quer que ele fique. Vamos olhar aqui se ele está retinho. Acompanhando as linhas aqui, ele está retinho. A gente cola ele na base. Passar a tinta da carimbeira. E carimbar. Como a gente quer que ele fique bem pretinho, nós vamos repetir isso aqui. Quantas vezes for necessário. Vejam que ele vai ficando cada vez mais nítido, porque a carimbada está sendo feita exatamente no mesmo lugar, uma em cima da outra. Agora que o contorno do hipopótamo está todo carimbado direitinho, nós vamos colocar a parte do meio dele, que eu quero que seja marronzinha. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar essa parte aqui, que é a parte do preenchimento dele, exatamente em cima da onde ele tem que ser colorido. E vamos repetir o procedimento. Colamos na base, passamos a tinta da outra cor, que a gente quer preencher o contorno do hipopótamo. e vamos carimbar. Como a gente não mexeu o papel, a carimbada fica direitinho. E nós vamos preencher a parte do focinho e das patinhas dele. Fazendo a mesma coisa, colocando aqui no lugar certinho, prendendo o carimbo, usando a cor que a gente quiser, e a carimbada. E a nossa carimbada vai ficar certinha no lugar. Se você quiser colocar um sentimento qualquer aqui, é só fazer do mesmo jeito. Coloca aqui em cima do carimbo, aqui em cima do papel, no lugar que você quer que fique a carimbada. E a carimbada vai ficar no lugarzinho que você marcou. Eu adorei esse tipo de ferramenta. Eu não sei o quão frágil ela é, então temos que usar com bastante cuidado, porque esse aqui é um plástico. E esse é um EVA, que depois de algum tempo provavelmente vai ficar meio feio, mas é fácil de substituir. E está aqui a nossa ferramenta prontinha para ser utilizada novamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova ferramenta, e que façam lindos trabalhos por aí. Um beijo grandão e até o próximo vídeo.